Estou aqui, Luiz Fernandes, Estou aqui, Carvalho, bem sentindo a pólio, Master One, né, eu estou, desculpa, sempre, estou ouvindo, bem sentindo a pólio, estou ouvindo, bem sentindo a pólio. Amaça, Ale, abaça, Abre, abaça, acorde a perna,ia, esconde o perno, abaça,cional, esconde a perna, acorde a perna, abri, dá na cabeça do outro aqui, cara. É Saturno, que é forte, olha, vai bater, olha, vai bater, olha, vai bater, olha, vai bater, vida, dressed. Atenção, por favor, não pegue o silva de sozinha, não pegue o silva de sozinha, não pegue o silva de sozinha, não pegue o silva de sozinha. P interestedas no rígm, tech G recado a ve a verte. Atenção, senhora básica. czedo samba! Atenção. Atenção! Quem escazinha! O que é isso? 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 O que é isso?